Música Pra você ser ligado na TV Aramaçã Falamos diretamente do Campo Pompilho Tá praticamente tudo pronto Pra mais um jogo pelo torneio Dente de Leite 2019 Essa é a categoria sub-11 Jogo entre a equipe da Coppe Ao lado direito do seu vídeo com o uniforme todo em azul Só os meiões em branco E equipe de Trastevere Uniforme todo de verde Essa é a última rodada da primeira fase Fase de classificação Dois tempos de 20 minutos pra definir quem leva melhor Daqui a pouco a gente traz a escalação das duas equipes Como vem cada equipe pra esse jogo Bola fica dividida ali pelo meio de campo Já teve jogador que ficou no chão A arbitragem parou o jogo A dividida foi bem forte Tá com a mão ali no joelho Sempre muita preocupação pro pessoal A respeito dos choques entre os jogadores Vamos trazer a escalação então de Trastevere Que vem com o Miguel, camisa 1 do gol Tem o Felipe com a número 14 Heloisa Benko com a 7 Henrique tem a número 3 João veste a 16 O João Vitor tem a 4 Lucas com a 9 O Samuel tem a 2 E o Thiago Reis com a camisa número 11 Daqui a pouquinho a escalação da Copi A Copi tem o arremesso lateral no seu campo de ataque lá pelo lado esquerdo Movimentação Pode pintar a bola na área Lateral cobrado Curtinho Chamou na jogada individual Acabou fazendo o corte A defensiva Quem tava ali pra chegada Era o Pablo Lateral para a equipe da Copi Já cobrado Defensiva de Trastevere Chegou junto Fez o corte E vem pra saída no contra-ataque A Helo domina aqui próximo ao meio de campo Chega pra fazer o corte O Eduardo Cedendo o lateral Lateral já cobrado Thiago Transição lá pra esquerda Chega e faz o domínio Pra saída de jogo Faz o domínio Põe a bola no chão Põe a bola um pouco mais da frente Tentou o corte A bola Sai agora pela linha de lado Em arremesso lateral Tentando buscar A Heloisa lá na frente Chega junto Faz o corte Chutou contra a marcação E ganha o lateral João Vitor Chutou contra a marcação Ganhou o lateral A bola tocou por último No João E a bola Pertence A equipe da Copa O lateral já foi cobrado Acabou saindo jogando errado A bola fica dividida ali no meio de campo Lançamento mais à frente Não conseguiu fazer o corte Não conseguiu fazer o corte agora sim Dá o bicão pra frente Não Vitor Pega a bola mais à frente Acope Põe a bola no chão Abertura lá na direita Avança a Copa Murilo Vamos trazer a escalação da Copa Nesse comecinho de jogo A Copa Que vem com o Guilherme no gol Com a camisa número 1 Tem a Adriana Número 15 O Andrés tem a número 2 Arturo veste a camisa 6 Cassiano 12 O Eduardo tem a 7 Enzo camisa 9 Flávio com a 15 Kaique 17 Murilo com a camisa 5 Murilo Hurtado com a 16 Pablo tem a 10 Pedro com a número 8 E o Rafael com a camisa número 4 Escanteio para a equipe da Copa Cruzamento fechado A bola desviada Está lá em cima da linha Faz o corte Ainda o bate e rebate Tentou bater por 3 vezes A bola ficou Ali na frente Do gol Enzo Insistente Tentando Buscar o gol A bola acabou saindo Lateral para a Copa Quase, quase Primeiro gol no jogo Copa já sai jogando Chega junto Não quer saber de brincadeira E faz o corte Thiago joga a bola pela linha de lado É mais um corte É mais um arremesso lateral Para a equipe da Copa Estamos chegando a 5 minutos 0 a 0 Nada de gols aqui no campo Pompilho Lateral cobrado Jogou a bola um pouco mais à frente A Copa chega Pablo tentou o domínio A bola saiu pela linha de lado Arremesso lateral Para Trastevere Bastante Pela lateral Bastante arremesso lateral Trastevere Vai para o arremesso lateral Do seu campo de defesa Viu que está parado A arbitragem está ali Conferindo alguns detalhes Lateral cobrado Joga a bola um pouco mais à frente A bola passou por todo mundo A Copa tenta sair jogando Para o campo de ataque Vem para o campo de ataque A Copa A entrada da área Bateu de pé direito Para o gol Gol Da Copa Correria Camisa 9 Abre o placar do jogo Aqui no campo Pompilho Comemoração cheia de estilo 1 a 0 Para a equipe da Copa Comemoração Olha lá Gabigol Ele que está fazendo bastante gol Ali No Flamengo Correria Repetindo a dose Camisa 9 da Copa Abrindo o placar Daqui a pouco A primeira participação Do Anderson 1 a 0 Para a equipe da Copa E que chega mais uma vez Pelo lado esquerdo Abertura aqui na esquerda Campo de ataque Cruzamento na área Boa defesa Do goleiro Miguel Anderson Muito bem-vindo A mais uma transmissão Aqui na TV Aramaçã 1 a 0 Para a equipe da Copa Sorria hoje E teve gol Do correria Grande abraço Para você Vini Um abraço Para o amigo ligado Na tela da TV Aramaçã Com direito a rima E tudo Mas começa Num ritmo muito bom Vamos ver essa chegada Aí Vini Olha a Copa Chegando mais uma vez Trouxe a bola Para o pé direito Bateu de longe A bola desviou Para o gol Gol Da Copa Pabllo Camisa 10 Amplia a vantagem Da Copa Ele está falando Gol foi sem querer Mas sem querer vale também A batida de longe Tocou no Camisa 10 Morre no fundo do gol Anderson Completando o comentário 2 a 0 Copa 2 a 0 Não deu nem para comentar O 1 a 0 Agora já está 2 a 0 A gente está chegando A 8 minutos Desse primeiro tempo E a Copa começa Num ritmo alucinante Num ritmo avassalador Abre 2 a 0 O que é muito interessante Porque a gente não chegou Na metade do primeiro tempo ainda Não deu tempo Da equipe de Trastevere Respirar no jogo Então a Copa Começa fazendo a sua parte Começa fazendo a sua lição de casa Digamos assim E com um aproveitamento muito bom Porque também não adianta nada Você criar Você ter um volume de jogo Criar e não conseguir converter Está tendo uma eficiência muito grande Agora precisa ver Como vai ser a resposta Da equipe de Trastevere Ver se vai sentir Esses dois gols Nesse começo de jogo Ver como vai se comportar A equipe adversária Porque com o volume de jogo Que a Copa está criando Com a porcentagem Eficiente Que está Chegou acho que 3 vezes E fez dois gols Então precisa começar A redobrar a tensão No seu sistema defensivo A equipe de Trastevere E começar a ser um pouco mais eficiente Quando sair para o campo de ataque Trastevere Vem para o campo de ataque Com o Thiago Trouxe a bola para o pé esquerdo Perdeu no pé de ferro Contra Ataque da Copa Passou bem pela marcação Chega junto para fazer o corte E ainda ganha o arremesso lateral Chegou junto para fazer o corte Acaba ganhando o lateral A equipe de Trastevere Lançamento à frente Põe a bola no chão Bom domínio Buscava lançamento pelo meio O Murilo Correria Trouxe a bola para o pé direito Avançou Passou bem pela marcação Correria Ainda ele driblou Goleiro A bola foi muito forte Não conseguiu bater para o gol Ela vai para fora Mais uma chegada Do camisa 9 Correria Artilheiro da equipe Da Copa Chegando ao 16º gol no jogo 16 gols para ele Correria 16 gols dele A equipe da Copa tem 37 no campeonato Quase metade dos gols Sensacional a caneta E o jogador da Trastevere Vem com a bola pelo meio de campo Só completando Quase metade dos gols Da equipe da Copa Saíram dos pés Do correria Só chega para Fazer A proteção E ganhar o lateral Murilo faz o corte Complementa Joga a bola para cima Trastevere vem para a chegada No campo de ataque Com o Lucas Na jogada individual Bom passe Por cima João Lá pela esquerda Chega dando o carrinho Passou bem pela marcação Do segundo João Ainda ele Bom cruzamento na área A bola vem pela marca Do pênalti Saiu do gol Para fazer a defesa O Franklin Já saiu jogando Bola um pouco mais Bola um pouco mais a frente Vem próximo ao meio de campo Vem próximo ao meio de campo Ainda ele Na jogada individual Caneta para cima do marcador Mas se recupera e faz o corte Mas se recupera e faz o corte cedendo o lateral Chega junto Caique Fez o corte lateral Para Trastevere Thiago vai para o arremesso lateral Joga a bola um pouco mais a frente Bola fica desviada ali Pela equipe da Cop Trastevere na disputa Tem jogador que acabou ficando no chão A bola foi desviada Tem lateral a Cop No seu campo de defesa Passamos da metade Desse primeiro tempo Estamos chegando A 12 e meio Tem jogador de Trastevere no chão A arbitragem está ali Para conferir se está tudo bem Solicitado o atendimento médico Ao jogador de Trastevere Solicitado o atendimento médico Ao jogador da equipe de verde Estava ali no campo de ataque Rumo Ao gol Anderson Chegando a 13 minutos Nesse primeiro tempo de jogo 2 a 0 para a equipe da Cop Como está o primeiro tempo? Primeiro tempo muito mais Para a Cop Acho que o placar já mostra muito isso Começou num ritmo muito bom E tem o diferencial Que é o correria O correria é um jogador Que poucas vezes Desperdiça chances Como ele desperdiçou há pouco Que ele tirou o goleiro Ficou com o gol aberto Mas acabou adiantando demais Correria Mas também nem tanto E o time de Trastevere Não consegue sair Para o campo de ataque Não conseguiu ainda Encaixar a marcação Em cima do correria Não conseguiu neutralizar A principal peça Da equipe adversária Sofreu dois gols muito cedo E isso prejudica Qualquer planejamento Que você tenha feito Para a partida É muito complicado Quando você planeja uma coisa E aí Quando você sofre o primeiro gol Muito cedo Já desanda completamente Quando você sofre o segundo Então aí você tem que mudar Radicalmente Tudo aquilo que você havia planejado E a equipe de Trastevere Está tendo Aquele famoso Trocar o pneu com o carro andando É o que está tendo que fazer agora E vem de novo o time da Copa Vem a Copa mais uma vez Lá do direito No campo de ataque Apostou corrida Saiu do gol goleiro Boa intervenção Não conseguiu Sair jogando A equipe da Copa Tentou o cruzamento A bola vai para escanteio Pablo estava ali Para tentar fazer o cruzamento Surpreender a marcação Conseguiram se recuperar E fazer o desvio Para escanteio É ele mesmo que vai para a bola Pablo Está autorizado Escanteio cobrado curto A marcação chega Tentou entrar na área Pablo Ainda ele Cruzamento de bico A bola foi para fora Tiro de meta Reta final de primeiro tempo Pouco mais de 14 minutos 2 a 0 para a Copa Vem a Copa com a bola Corta Defensiva de Trastevere A Copa pressiona A saída de bola Sobrou um pé ali Tem falta Falta do Andréas Falta para trás Falta para Trastevere Thiago fez a cobrança A bola um pouco mais à frente A defensiva da Copa Faz o corte Flávio estava ali Para dominar a bola Antes dele a marcação Faz o corte 15 minutos Entramos nos 5 minutos finais Desse primeiro tempo de jogo 2 a 0 para a Copa Vai para o arremesso lateral O Arthur Antes da chegada na área Fez o corte o Thiago Ficou no chão Acabou perdendo a posse de bola Pablo Pé direito na bola Tentou o passo por cima Por elevação Também chega a defensiva Faz o corte A Copa recupera a posse de bola Ao lado da área Ficou no chão O jogador da Copa Falta Falta em cima do Murilo Falta para a equipe Da Cop Correria está na bola Camisa 9 vai fazer a cobrança Ele que é encarregado De colocar a bola Dentro da área Também pode pintar Batida direta para o gol Quase 16 do primeiro tempo 2 a 0 A vantagem da Cop Correria na bola Goleiro Miguel Armando a barreira Autorizado Correria Pé direito na bola Bateu direto para o gol Miguel Boa defesa do goleiro Miguel Correria bateu bem na bola Amorteceu A defesa Encaixou a bola com segurança Trastevere faz o corte Para mais uma chegada Da Copa e lateral Para a equipe de azul Correria preferiu Deixar a cobrança do lateral Com o Arthur Toma longa distância Vai jogar a bola na área Preferiu fazer a cobrança Um pouquinho mais curta Pablo Bola foi desviada Por último No defensor de Trastevere Escanteio para a Copa Chance de bola na área Reta final de primeiro tempo Quase 17 minutos Pablo vai para a cobrança Autorizado Pé direito Cobrou curto Jogada ensaiada Ele dominou na entrada da área Cruzamento Tira Marcação em cima da linha A bola sobrou O rebate A batida Pro gol A bola vai para fora Por cima do gol Levando o perigo Tiro de meta Para a equipe de Trastevere 17 minutos Esse é o primeiro tempo de jogo São as emoções Do 49º Torneio Dente de Leite Categoria sub-11 Passamento um pouco mais à frente De pé direito Ele fez o corte A bola Vinha passando Era em direção A correria Ele mesmo recupera A posse de bola Pablo Passa no meio de dois Boa bola Tentou a devolução Corta a defensiva De Trastevere Adriana está ali Para fazer o corte Trastevere tenta Sair jogando Marcação em cima Tentou levar a marcação Passou bem a Adriana Chega junto Para fazer o corte A Copi chega mais uma vez No campo de ataque Lançamento à frente Tirou a marcação E virou o lançamento Preferiu só Fazer a proteção E ganhar o escanteio Escanteio Para a Copi Pablo falou Deixar comigo A cobrança de escanteio Camisa 10 Vai para a bola 18 minutos Primeiro tempo Cruzamento um No primeiro poste A bola Iniciou o jogo Numa intensidade muito grande Conseguiu abrir 2x0 E não é que segurou o resultado Não é que administrou Mas conseguiu neutralizar Muito bem Qualquer tipo de reação Que tivesse Que tentasse A equipe de Trastevere E agora Por exemplo Nesse tiro de meta Que foi cobrado Agora pela equipe De Trastevere Eu estava reparando Que está todo mundo Do time da Copi No campo de ataque Não é que eu estou falando Não é força de expressão Literalmente Está todo mundo Da Copi No campo de ataque Então assim Não dá respiro A batida do Correria A bola desviou Na marcação Ainda ele Está próximo A entrada da área Acabou tocando A bola Saiu fraca Contra-ataque De Trastevere A bola Acabou saindo A arbitragem Assinalando o lateral Para a Copi Minuto final De primeiro tempo Reta final Do primeiro tempo O jogo está parado Falta para a equipe Da Copi Finalzinho Do primeiro tempo Segundos finais De jogo Lateral cobrado Dentro da área Correria estava chegando A defensiva Fez o corte A bola sobra Com o Pablo Aqui pelo lado direito Fez o cruzamento Correria Pé direito Na bola Gol Da Copi Literalmente No último lance Do primeiro tempo Correria Camisa 9 O terceiro Da Copi Quando apita o árbitro Final de primeiro tempo Aqui no Campo Pompilho Por enquanto 3 para a Copi Zero para Trastevere Daqui a pouco tem o segundo tempo TV Aramaçã A TV que já nasceu campeã A TV que o senhor A TV que já nasceu campeã A TV que já nasceu campeã O segundo tempo É um momento E aí O segundo e outro tempo A TV que já nasceu campeã É um momento